O Cicred é um sistema de crédito cooperativo, presente no Brasil há mais de 120 anos. Hoje ocupamos todos os estados do Brasil com mais de 100 cooperativas. Todas essas cooperativas, elas são integradas a esse sistema Cicred, tendo autonomia para atuar como for melhor para atender o associado de acordo com a região onde nós estamos instalados. Nós somos feitos por pessoas e para pessoas. Essa agência foi inaugurada em dezembro de 2021. Uma agência sem papel, uma agência sem retaguarda, onde todo o espaço físico é dedicado ao atendimento associado. E foi aqui que nós conseguimos materializar vários projetos que estão sendo desenvolvidos desde 2018 na cooperativa. Uma agência que entrega, sim, todas as soluções de instituição financeira, mas que principalmente aproxima as pessoas. Quando se fala da agência de Botucatu na nossa cooperativa, nós colaboradores, todos os colaboradores, imaginam e veem essa agência como um modelo de estrutura, de entregas, de atendimento. A agência se tornou um espaço, muitas vezes, de conversa, para estreitar o relacionamento com o gerente de negócio. Hoje nós recebemos vários feedbacks de associados que elogiam muito o modelo de atendimento, mas principalmente sentem-se, de fato, parte de toda essa construção. Nós iniciamos o nosso movimento de transformação em 2018. O maior desafio estava atrelado ao uso de papel, ao uso excessivo de papel. E aquilo nos preocupava por dois motivos. Primeiro, porque nós não estávamos parando de produzir papel. Segundo, porque nós conseguíamos enxergar que todo aquele espaço que era para arquivo poderia ser para atendimento ao associado. Então, foi por esse motivo que nós iniciamos um projeto de assinatura eletrônica de documentos, onde nós tivemos como parceiro a DocSign. Esse foi o primeiro passo e o mais importante para que a gente começasse esse movimento de transformação digital na cooperativa. A base de associados da nossa cooperativa é muito rural. Quando o projeto de assinatura eletrônica iniciou na nossa cooperativa, eu trabalhava na agência de Nova Aurora como gerente de negócio. O período de adaptação foi de alguns meses. Mas, como nós, colaboradores da agência, pudemos participar e contribuir com a construção e a melhoria da utilização da ferramenta, nós nos sentimos realmente parte daquele projeto. Sem o uso de papel, com o uso de assinatura eletrônica, no caso, nós conseguimos melhorar muito a experiência do nosso associado. Ele ganhou tempo, onde transações que levavam dias passaram a levar horas. Nós, internamente, como colaboradores, também ganhamos tempo, melhoramos a nossa eficiência. Hoje, toda a nossa cooperativa utiliza a assinatura eletrônica para a formalização de todos os documentos. Eu estou na cooperativa já há oito anos. Eu vivi o passado de uma agência transacional, uma agência burocrática, e eu tive a oportunidade de dar início a um projeto que veio para mudar toda a experiência do associado com o Cicred, do colaborador com o Cicred, da comunidade com o Cicred. E isso me deixa muito orgulhosa. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti